Oi, meus curumins, tudo bem? E aí, como foi a atividade de ontem que a Pro deixou? Gostaram? Fizeram bem bonitinho? Hum, muito bem! Cantaram bastante a musiquinha dos 10 ninguémzinhos? Ah, sim, né? Então, agora a gente vai contar junto com a Pro, tá bom? Vamos lá! Número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem! A nossa atividade de hoje vai ser aprender aonde os índios moram, como que chama a casinha deles, né? Como eles vivem as brincadeiras, certo? Então, vamos começar lá. Os índios moram na onde? Hum, eles moram na cidade igual a gente? Ou num sítio? Não, né? Eles moram lá no meio da floresta, eles cuidam da floresta pra gente, né? Sim! E a casinha deles é igual a nossa, será? De telhadinho, divide os quartinhos, tudo certinho? Hum, 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 a casa deles são ocas, são feitas de material que tem da floresta mesmo, não são feitas igual a nossa. Eles vivem em aldeias, uma do ladinho da outra, em casinhas que se chama ocas. A Pro vai colocar umas fotos aqui pra vocês verem como que é a casa deles, tá bom? Tá bom? E aí, gostaram da casinha deles? É diferente, né? E vocês perceberam que tem um monte de indiozinhos brincando lá na frente da casinha deles? É, sim. Então, a nossa atividade de hoje vai ser o quê? Hoje eu quero que vocês peçam ajuda pra mamãe e papai pra construir uma oca. Como que vamos construir uma oca? Vamos fazer igual a cabaninha que a gente fez uma vez lá na escola. Pode ser com lençol, com coxa, qualquer pano grandinho. Aí a gente vai construir uma oca, certo? E colocar o nominho de vocês escrito em letrinha de forma na entrada da oca. Pra gente saber que ali é a oca de vocês, tá? E outra coisa que os índios fazem que é muito legal, eles que consomem os seus próprios alimentos. Eles plantam os próprios alimentos deles. Eles não vão no supermercado igual a gente vai lá comprar comida nossa. Eles que plantam as frutas, inhame, batata, o milho. Então, pra ficar mais divertido ainda a nossa oca, a nossa brincadeira de morar numa oca, o que a gente pode pedir pra mamãe e papai? Estourar pipoca. E pede pra mamãe e papai estourar um pouquinho de pipoca, pra vocês comerem dentro da oca, igual os índios fazem, certo? Não esqueça de mandar as fotinhas pra Pro, tá? Ah, e eu vou mostrar uma coisinha muito legal que a Pro fez aqui pra vocês. Só um minutinho. Olha o que a Pro fez aqui no quartinho do meu filho, ó. Vou deixar pra eu mostrar pra vocês. Viu? A Pro montou uma cabaninha, uma oca. E, ó, o meu nome aqui, ó. Larissa. Vamos lá. Ah, e outra coisa que a Pro fez pra brincar junto, junto com o meu filho, pra gente brincar de índio, ó. Pipoca, tá? Não se esqueçam de me mandar fotinhos, tá? Ó. Até a próxima, pessoal. Beijo.